E aí, pessoal, tudo bem? Vamos analisar a burrice alheia, porque é mais fácil enxergar a burrice na vida do outro do que na nossa própria, né? É mais fácil ver o outro fazendo merda do que ver que a gente faz exatamente a mesma merda e não percebe. O que acontece? A gente está falando de um ataque a crianças, um desastre de crianças sendo, sei lá, né? E aí eu já estaria preso e já nada mais faria sentido. Imagina, assim, a devastação emocional de quem perdeu essas meninas. E vamos... O que acontece? Vamos recapitular um pouco de discurso de ódio que a gente já falou aqui nesse canal. O negócio desse negócio de cientificamente provado, porque parece que virou clichê e virou uma carteirada vazia que todo mundo usa. Mas no meio de grupos de pessoas, por que você não pode... discurso de ódio, né? Por que você não pode fazer o que o monarquia queria que o mundo fosse? Porque se isso aí começa a falar, o mundo só é ruim porque determinado grupo de pessoas existe... Vai ter... Vai ter... De pessoas que vai falar se está viajando, se é retardado. Mas se essas pessoas estiverem com insegurança alimentar, que é o caso hoje do europeu e deixe sempre no Brasil. Se for uma galera que está com medo de uma guerra vindo do leste. Tipo, se for... Uma cidade de mar vermelho fechado. Se for uma galera que está tensa. Mesmo essas pessoas que jamais... Elas ficam meio tentadas. Mas vai ter uma minoria que vai falar, é exatamente isso aí que você está falando. E se 1%, cerca de 1% da população tem algum tipo de transtorno mental, um pequeno grupo desse 1% vai escutar ali um chamado. Então, diversos transtornos mentais vão escutar isso daí e vão ficar confusos, vão acreditar, não vão acreditar. Mas vai ter um tipo específico de ódio, que vai dizer que a solução seria acabar com todos os muçulmanos. E vai falar, não só isso é verdade, como eu tenho que fazer isso. Então, por que a gente não pode ter discurso de ódio? Porque se você fala para muita gente, quanto mais pessoas você atingir com o seu discurso, mais pessoas desse pequeno percentual, que está dentro de um pequeno percentual de uma grande massa. Ou seja, é um pequeno percentual de assassinos, dentro de um pequeno percentual de transtornados, dentro de uma grande multidão. Aí o número 10% é grande demais. E aí você faz com que poucos indivíduos causem um transtorno tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que gerem chamadas de vingança. Aí o chamado de vingança, cara... Beleza, imagina que colocam os argentinos aqui. A Argentina é o bairro do lado e o Brasil... ...de discurso de ódio. Eu vou ficar escutando isso daí do mesmo jeito que eu escuto 247, Jovem Pan... ...escuto... ...nando boa... Eu vou escutar isso daí e vou falar, é gente falando bosta. Ataca lá. E um monte de gente revida, espaqueia, dá tira e mata. E numa dessas pega o Almeida aqui, que é meu amigo. Aí não. Aí gera um instinto de vingança. ...deram um transtornado. E que não me considera alguém que cairia num discurso de ódio. O Almeida ali, o Carlos Almeida, esfaqueado por alguém do país, do bairro vizinho. Aí eu vou falar, não, agora você me desculpa, mas vocês se fuderam. E aí começa. Então, a Europa, ela tá passando por um problema que é de empobrecimento. E as pessoas não conseguem empobrecer e falar, a culpa é minha, porque eu que sou um bosta, eu que não tô trabalhando. Lembra da época da Dilma? Lembra da época da Dilma? Quantas pessoas você conhece que finalmente compraram um carro parcelado em 72 vezes, compraram uma televisão de tela plana, compraram não sei o quê? Lembra da Dilma? Quando o presidente de tudo, disparou o preço de tudo e aí sumiu o emprego em todo lugar? Essa pessoa falava, é a culpção! Essa bandida... ...precisa de um... Então, pouquíssimos povos têm maturidade de falar, não, na verdade, é que a gente fez merda no passado, agora fecharam o mar vermelho, agora o combustível do Oriente Médio tá caro, porque a gente tá conseguindo tirar na agressão. E a gente tá imparável, a gente tá perdendo a tecnologia, a gente tá perdendo a informação, a gente já não tem mais tanta coisa como a gente tinha antes. Então a gente tem que se conformar e comer menos mesmo. Ninguém vai pensar disso, ele vai falar, eu tô comendo menos por causa de uma porra da parte. Isso é preciso de um inimigo em comum. E esse potencial gera exploração desse potencial, onde existe oportunidade de ser oportunidade explorada. E pessoas estão concorrendo ao orçamento público. Elas querem ser eleitas, porque se elas forem eleitas, elas vão poder opinar sobre onde vai ser gasto e como vai ser gasto o dinheiro de todo mundo que é arrecadado. É muito poder, é muito sedutor. Então, todo mundo quer estar lá. E aí tem gente que quer estar lá, mas não quer estar lá. Tem gente que quer estar lá, mas não é outro custo. E essas pessoas que não querem estar lá a todo custo, elas perdem para as pessoas que são capazes de qualquer coisa para chegar ao poder. E as pessoas que querem a qualquer custo, estão dispostas a qualquer coisa para chegar ao poder, elas serão capazes de recursos de polarização que geram engajamento para que elas recebam votos. Por exemplo, o problema que você está vivendo hoje é a culpa dos muçulmanos que estão invadindo e matando, porque eles são maus e perversos. E eles estão aqui... E aí descobriram que o assassino dessas três crianças, ele é nativo, descendente de muçulmanos, descendente de árabes. Então, aparece um partido dizendo que os muçulmanos querem acabar conosco. Para você ver o tamanho dessa insanidade, quando eu morei no Japão, tinha cerca de 200 mil brasileiros lá. 200 mil brasileiros lá, tudo em idade de trabalho, porque o pessoal não tinha muitos filhos quando eu vivi lá, não tinha essa coisa de família, de descendentes japoneses lá. Na verdade, tinha, mas não era tanto. Se tinha 200 mil brasileiros no Japão, você concorda que 1% dá uns 2 mil transtornados? Se no meio desses 2 mil, a diferença é que eles tiveram que passar por rigorosos testes, entrevistas de emprego, e aí quem não passou no emprego foi mandar embora para o Brasil, teve que voltar e tal. Então, tinha um filtro ali, né? Mas aí quando começou a aumentar a quantidade, começou a ter muitos descendentes de brasileiros lá no Japão, com transtornos mais nascidos no Japão, então vão continuar no Japão. Suponha que desses 200 mil, então, teve 2 caras lá, que se tornaram assassinos, e que entraram em escolas e mataram crianças. 2 pessoas no meio de 200 mil. Imagina se os brasileiros começassem a ser atacados no Japão, pelo fato de serem brasileiros. Se eu tivesse sido apedrejado e linchado na rua, pelo fato de eu ser brasileiro. Você que está escutando essa história agora, você falaria, porra, bem feito. Primeiro, você não é nativo. Segundo, você é imigrante. Terceiro, você não é budista, xintoísta. E quarto, essa raça de assassino aí tem que se fuder mesmo. Você não acharia meio burro esse reducionismo? Porque num grupo de 200 mil japoneses também tem alguém muito doido, que se devidamente estimulado vai fazer merda? Pois é. E aí você coloca esses dois desses 200 mil e ainda coloca fermentado no ambiente em que as pessoas ficam falando de por causa dos brasileiros. Aí esse cara que escuta um monte de gente em torno dele falando de forma por culpa dele, ele fala, não, eu estou sem... Injustiça, injustiça, injustiça. Todos os dias chega uma hora que surta e fala, vai tomar no cu, você sai dando porrada em todo mundo na rua. E aí quando você dá porrada em todo mundo na rua, você 2 barro 200 mil envenenando os brasileiros que começam a ser linchados lá. Eu não estou passando pano para assassinos e não estou tomando partido dos muçulmanos. Estou tomando partido, você é burro e aí eu te perdoo. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem uma possibilidade de, olhando de fora, ver a coisa de uma maneira mais madura e ver que essa treta é inevitável de imigrantes e nativos a cerca de 3 crianças. É inevitável. Mas o problema que está acontecendo hoje no Reino Unido ele é muito pior do que poderia ser muito, mas muito pior do que poderia ser por conta de uma polarização que ir para ganhar a eleição e tomar conta do orçamento público porque é muçulmano. Por quê? Porque o cara... Sabe o que é engraçado? Eu nunca sofri preconceito nenhum de vencedores da sociedade japonesa. Dono de fábrica, dono de empresa, cara que precisava de mão de obra, médico de serviço especializado. Nunca. Ninguém me tratou diferente por ser brasileiro. Quem me tratava diferente... É o cara que tinha medo de perder a vaga para mim na época em que eu era operário de fábrica. São as pessoas que não estão tendo dinheiro para comer que estão querendo colocar... não conseguem colocar a culpa em alguém e tem que colocar a culpa em alguém que estão falando que é o imigrante que está roubando emprego sendo que Reino Unido só se tornou Reino Unido porque teve muita exploração de colônia e muito imigrante fazendo trabalho que nenhum nativo quer fazer porque britânico não quer fazer o que o muçulmano faz lá. Então, não só é uma ingratidão tremenda como é uma generalização descabida que está acontecendo. E por que as pessoas são tão burras assim ocupadas no meio da rua e atacando o muçulmano como se fosse mob num RPG está fazendo isso porque está seguindo o discurso de ódio porque esses discursos de ódio existem na extrema-direita. Ah, significa que a esquerda que acerta. Não. ...dado e dizendo quanto a direita tem que deixar de existir porque ela oprime os caras que estão sendo oprimidos. ou seja ao invés da esquerda vir com o discurso de desigualamento e falar gente vocês tem que se ligar que esse cara aí está fazendo isso daí para engajar. É igual aquele povo com os trend de TikTok lá não é real vocês estão ligados, né? Então vamos amadurecer e vamos tentar não cometer crime por causa disso? Não. A esquerda está falando todos os dias e é por isso que elas não podem existir. E é por isso que elas têm que ser retiradas do poder é por isso que tem que colocar nós no poder. Então o acesso ao orçamento público vamos pagar então é isso. Vamos parar com essa besteira de achar que que elites procuram o povo a gente já está fodido a gente já é explorado a gente já já é privado de ficar atacando sua tia seu vô porque o cara convê-se que é ele que é o amigo vocês parecem feminino está todo mundo com dificuldade de pagar os boletos e aí a classe dominante está falando assim é vocês estão com dificuldade de pagar boleto porque a mulher é toda interesseira porque o homem é todo vagabundo então tá até o próximo